Boa noite, vamos tentar explorar a sua capacidade de discernimento para você tentar explicar para a gente o que aconteceu aqui hoje, a gente ainda estava meio que tentando entender que até os 40 minutos estava praticamente derrotado e de repente um pouco tempo. Com duas substituições de um prato da casa e de um atleta que veio da quarta, vocês conseguiam o sucesso e a primeira vitória do programa. Boa noite, vocês. A questão dos eventos, até desquentaram a mão, a gente tinha dois atacantes no banco, a gente tinha um desfoco do Flácio, do Rafinha e do Gustavo. Em algum momento a gente até, eu, na parte do que eu te convitei, poxa, acho que vou botar o Romão ali na frente, ele jogou assim, jogou no São Bento, enfim. Mas você tem dois atacantes de ofício no banco, né? Então, quer dizer, se você não dá a chance na hora que ela aparece, o jogador não vai ter chance que não, né? O Gustavo está ganhando um jogo de 2x0, você pode botar um jogador para recompor, mas a gente precisava ganhar o jogo. Então, a gente achou que tinha que dar um protetor para os meninos, estão aqui, não estão atuando no Botafogo, né? E aí tem que parabenizar o trabalho da base, né? A captação que descobriu o Murilo Oliveira, aí jogou na quarta divisão, ninguém está aqui falando que esses jogadores são gêmeos, eu estou conhecendo os atletas agora, mas entraram e fizeram muito, né? Hoje fizeram muito. Já valeu o investimento que a gente teve em cima deles, tanto na base quanto no Murilo. Então, fico feliz. É lógico que está longe do ideal, ninguém achou que ia ter um ideal, o resultado é ideal, 3 pontos. Agora, performance, organização, né? Tem muito que evoluir. E a gente sabia que, imaginava, que os jogadores estavam um pouco sem confiança, isso foi lítido em alguns momentos do jogo, que a gente podia dar uma sequência mais rápida na jogada, ou foi feito um passe um pouco mais longo, de 10, 15, 20 metros, a gente lutava para fazer um passe mais confortável, que não expusesse tanto, até pela pressão. E foi o que eu falei, perder o intervalo. O intervalo com a conversa que a gente teve antes foi exatamente essa. Ou a gente vai perder jogando, ou a gente vai ganhar jogando. Não podemos perder o jogo nos omitindo. Então, de uma maneira ou outra, às vezes no final, tanto quanto desorganizado, mas todo mundo começou a buscar a bola, a tentar roubar a bola do adversário para fazer o gol. Eu acho que fomos premiados por essa luta, por essa vontade, por essa entrega. Agradecer os que os dois estiveram aqui apoiando. E a gente está feliz. Estou muito feliz com a minha estreia. Ah, queria ganhar de outro jeito, mas não ganha de outro jeito, está bom. Acho que, como foi falado pelo Daleia, isso aí valorizou o grupo. Se fosse um gol do Wellington, se fosse um gol de outro jogador que já se espera que vá resolver o jogo, talvez não tivesse para a gente, como comandante do grupo, um valor tão grande como esses meninos entrarem e fazerem o gol. Claudio, parabéns pela estreia, pela vitória. Você falou sobre isso, que tem que melhorar bastante, o resultado é o importante. Você teve esse cuidado de um vestiário, claro, parabenizar os jogadores pelo resultado, pela vitória, primeiro no campeonato. Mas também colocar os pés no chão, de entender que a realidade precisa melhorar muito ainda. Então, o vestiário tinha que cuidar de deixar os caras felizes, que eles ganharam o jogo. Dar para os caras ganharem um jogo desse jeito, a gente no vestiário pontua nada negativo. O vestiário tem que ser de alegria, os caras estão com uma pressão muito grande, muitos jogos sem vencer. Então, a gente tem que deixar isso contido, deixar os caras felizes hoje, amanhã fazer inativo. Segunda-feira que vem, a gente aguarda a tarde, e a gente começa a conversar sobre o que foi o jogo, mostra em vídeo o que dá para melhorar, procura botar no cenamento o que a gente pode melhorar. É outro tipo de jogo, domingo que vem, é outro tipo de adversário, fora de casa, como é que a gente vai se organizando. Mas hoje em dia, eles vão melhorar. Eu acho que, se eu trocaria, ter uma exibição maravilhosa, está todo mundo aqui melogiando, que o time jogou muito bem e ter perdido, ou a gente ter ganho, às vezes, de uma maneira meio torta, vamos dizer assim, eu prefiro a vitória do momento do Botafogo em três pontos, que são fundamentais, trazem a confiança desses atletas. É uma equipe que jogou com três desfocos, tem campeonatos com quatro desfocos, aliás, o Gustavo, o Didi, o Rafinha e o Franz, no campeonato você pode escrever 26, então temos tantos atletas de lista B, então tem que se comemorar o resultado. Quando o adversário, nitidamente, está mais confiante pelos nove pontos já conquistados no campeonato, está com mais confiança em fazer as coisas acontecerem, então, no dia que a gente tiver essa confiança, a organização que a gente espera propor a esse grupo que eles estão buscando fazer, eu acho que a gente consegue resultados tão bons quanto os de hoje, mas com melhores apresentações. Então, Didi, você já dizia na sua apresentação que o mais importante neste jogo, principalmente, era a vitória, que fosse jogando mal, que fosse jogando, se viesse jogando bem melhor ainda, mas o importante era a vitória. 40 de segundo tempo, você perdendo por 1x0, seu time realmente não estava bem em campo, e de repente você vira o jogo. Você acha que por essa forma como aconteceu é algo para se explorar muito na parte emocional dessa festa aqui para frente? A forma como a vitória veio, ela tem um ingrediente especial ali? Sim, sim, uma vitória de superação, né? Essa galera não foi o primeiro jogo, foi isso que viraram, a gente colocou o atleta em campo, mas quem faz acontecer aí, né? Os meninos entraram e já não bem a sua parte. Mas a realidade é essa, a gente precisava ganhar o jogo, né? Onde já estava a gente falando de uma grande atuação e com resultado negativo, porque a gente não conseguiria resgatar o cima deles. E assim, se a gente for analisar o jogo fiamente também, a Inter de Mena não fez muita coisa para ganhar da gente, né? Estava ganhando por 1x0, praticamente o único chute questionado no primeiro tempo para o nosso reasco. Então não estavam fazendo tanta coisa para ganhar, tiveram alguns contra-ataques para a gente ter precisado analisar para buscar a vitória, o Daly acho que fez uma defesa no segundo tempo, mas nós tínhamos até mais volume, algumas boas chances. Então, assim, pelo que foi o jogo, pelo resultado, deveria ser um empate. O empate talvez fosse um resultado aceitável. Agora a vitória para nós foi maravilhosa, de repente ter sido jogando bem, jogando mais ou menos, enfim, 3 pontos, vamos a 5, já estamos começando a ficar uma rodada agora, dentro dos resultados da Ronda Elite, para ficar uma rodada de saída das ondas de rebaixamento, acho que a gente tem que nos cor. Claudinei, o que você viu nesse jogo que você gostou e acha que já é o começo de uma nova formatação, de um novo Botafogo, de postura de Botafogo necessária daí para frente, né? Pensando em Paulistão, e até pensando no que você falou de Série B, né? De manter boa parte desse grupo para a Série B agora. Eu gostei, assim, no início do jogo, que pese em alguns momentos a gente ter tido essa falta de confiança, esse era um, porque o jogo teria sido mais efetivo ofensivamente, mas eu gostei, a gente iniciou o jogo, até a gente sofreu o gol numa bola longa, a gente estava jogando um jogo bem seguro, a gente estava criando a nossa chance, não tanto, mas estava com equipe equilibrada. Então, esse equilíbrio a gente tem que ter, de não proporcionar uma chance ao adversário que a gente está jogando em casa, não dar contra-ataques a eles, e procurar construir um pouquinho mais até do que a gente construiu, eu acho que isso aí demanda tempo de trabalho. Então, esse equilíbrio eu gostei. Agora, eu não gostei dessa falta de confiança, que foi o que eu falei pelo intervalo, a gente tem que ter confiança, tem que jogar. É futebol, é um jogo que você gasta sempre para trabalhar, mas você erra tentando fazer o seu melhor, não que você erra por medo, por omissão. Então, eu acho que eles deram uma resposta positiva, não se entregaram, mas a resiliência do grupo também é uma coisa a ser salientada, isso aqui foi uma coisa muito positiva, porque às vezes você vê que tínhamos que passam o campeonato inteiro, ah, não conseguiu virar um jogo no campeonato inteiro, passam o campeonato inteiro, tomam um gol, perde o empate no máximo. Então, a gente já não conseguiu uma virada, isso é uma coisa que, para eles, mostra que eles podem muito mais do que eles estão fazendo. Só para poder entender, quando você fala dessa questão do errar e conseguir reagir ali, ter a confiança de reagir, você fala especificamente da questão do primeiro tempo, quando o time estava bem, estava equilibrado, tomam o gol e tem ali um pouquinho de um baixo astral ali naquele momento? É especificamente isso que a gente é muito legal. No geral, pelo tempo que a gente vinha fazendo um bom jogo, e quando tomam o gol que começam a virar as críticas, o jogador, às vezes, opta por fazer um jogo mais simples, é uma coisa normal. Você está sendo criticado, por favor, fazer um lance bem de 30 metros, ou eu vou tocar no pé do cara que está aqui pertinho de mim? Ah, vou tocar em quem está mais perto, porque eu não erro, não sou criticado. Então, isso foi o que a gente falou por exemplo do intervalo, que não fizesse isso, que tentassem jogar, quase tudo no tempo de pese, não ter sido maravilhoso, até porque a gente teve que se desorganizar, se vocês lembrarem, pegava a bola e tocava no treino para começar o jogo, então a gente tinha que sair com todo o bloco lá de trás, e você marcar pressão, a coisa tem que ser muito treinada, não é assim a bom marcar nenhuma chavinha, e você vai marcar pressão como o Flamengo marca, como o Santos marcava ano passado. Você tem que se organizar, você tem que ir ao gatilho da pressão, você tem que ter tudo bem organizado, e a gente praticamente não trabalhou esse jogo, a gente trabalhou organização, construção de jogo, para a gente tentar, de uma outra forma, superar a Inter, até porque a Inter dentro dos jogos, estava se mostrando na equipe que jogava mais em bolas longas, hoje eles tentaram sair jogando um pouquinho mais. Então, acho que esse pedaço do primeiro tempo me complicou um pouquinho, e tanto que eu falei com eles, no segundo tempo eles corrigiram, erraram, vai errar mesmo, mas eu acho que assim, os luta, apesar de ser um pouquinho mais desorganizado, eles tiveram mais personalidade para jogar. A questão dessa organização, não necessariamente tática, teve algumas variações ali, teve o Articol 4-1-1, o Ronaldo na frente da linha, da primeira linha, e o bom time, a gente notava que, eu não sei se por determinação, ou por desgaste físico mesmo, que ele não conseguia voltar e ficar no espaço ali, que a Inter pouco aproveitou, até porque, não sei se percebeu, não percebeu, mas enfim, essa desorganização que você cita, passa também por essas questões? No segundo tempo, falando da parte tática, o que a gente propôs para eles, foi que a gente, a gente tirou o Val com a lateral mais de velocidade, mais agudo, colocou o Kaique junto com a lateral mais de construção, a ideia nossa é segurar o Naldo, até porque o Naldo está passando muito à frente do Calabrese, o Naldo não está 100% fisicamente, a gente achou que ele descortaria o jogo daquela forma, então a gente baixou o Naldo para iniciar o jogo junto com o Zaguin, foi uma saída com 3, adiantamos os laterais, a proposta era essa, e aí entrou a dificuldade de fazer a bola com o lateral, a gente estava virando a bola de pé em pé, e isso faz com que o adversário consiga fazer o balanço. Com relação ao Rout, o Rout eu já conheço desde o Tiranalp, em Goiás, ele é um jogador muito voluntarioso, então, apesar do momento que ele sentiu que estava faltando um pouquinho de pressão na bola, lá na frente, ele começou a se desgarrar e tentar roubar a bola do zagueiro, ele não aceitou aquilo, então, deixa que voar eu então, e começou aí, realmente, às vezes ele der mal retornar, o Calabrese acabou jogando até um pouquinho mais atrás que ele em alguns momentos, e surgiu um espaço para se jogar a bola no volante, só que esse espaço é difícil, um goleiro pegar a bola e receber uma passe ganhando o jogo no volante ali no meio, então, acabou que essa saída do bote, apesar de não ser o ideal, como você falou, que às vezes já deu espaço para o adversário, gerou desconforto, que eles começaram a jogar a bola logo, a gente ganhava a primeira bola, e às vezes não conseguia ninguém a segunda, se tivesse que ganhar um pouquinho mais de segunda bola, a gente teria tido mais volume no segundo tempo. Claudinei, em cima dessa questão de confiança, seu é o Duqueta, hoje o menino está trabalhando com o espaço desde o ano passado, e chegou a integrar o grupo da Série B, eu não sei se para esse jogo, você estava pensando em colocar ele no banco, talvez com a ausência do Francis, ele acabou se tornando uma opção, e com a entrada dele, ele faz um gol e dá um passe para outro, e é um menino que trabalha quieto, sempre na humildade dele, você passa a ver ele com outros olhos também, depois da exibição dele hoje? Sim, a gente vê todos com bons olhos, a gente tem que estar sem nenhum preco no centro de avaliação da minha coletiva, a gente tem que chegar e começar a olhar para o mundo, como se não conhecesse nem matéria, a gente vai conhecer alguns. Se você lembra, acho que quem estava lá e saiu, vocês dois estavam aqui, quando eu saí, está cheio de escola, porque eu falei para vocês, às vezes Deus escava. Talvez eu tenha particularmente uma passagem com o Gabigol no Santos, que vocês devem conhecer a história, jogo da Copa do Brasil, quando o Gabigol não estava convocado, não ia ficar nem no banco, ele chegou no vestiário, o Vitor Andrade tinha tomado um remédio, onde ele falava alguma coisa, foi vetado, por questão do doping, o Gabigol tinha ido no vestiário para acompanhar o pré-jogo, foi lá, botou a chuteira, foi para o jogo e fez o outro jogo, o primeiro gol dele foi profissional com a missa do Santos, jogador que não estava nem acionado, e hoje é o Gabigol no Buque aí. Então a gente tem que entender esse momento, a gente não pode ficar lamentando a ausência, a gente tem que valorizar a presença, chamei o Luqueta quando entra lá e joga, se der certo é mérito de Deus, der errado é o perninho, fica tranquilo e joga. É isso que eu quero, estou acostumado a trabalhar com jogadores jovens, sempre lancei jogadores jovens, não lancei o Luqueta, porque eu vi, em uma semana ele viu que o Luqueta era um jogador fantástico, é isso, eu lancei pela necessidade, mas tinha mais 7, 8 ali para colocar, eu por tempo colocaria aquela posição, por tempo colocaria o Murilo naquela posição, eu não tirei a oportunidade dele, não é só porque eu dei, eu não tirei, eu ia ter tirado, eu não tinha uma experiência pela pressão para o jogo, quando a gente deu a oportunidade, ele entrou para o leitor, e é lógico, o jogador aqui já fica com aquela, é um talismã, ele começa a falar, a empresa começa a ser um talismã, o futebol entra faz mais um gol, o futebol faz outro, e assim que surgem o jogo todo, dessa forma. Bom, só para ressaltar, nós aqui da empresa, nós sempre falávamos que o Luqueta precisava da oportunidade, tem função dos resultados que o Alcafim não tinha isso para o passar, mas você já tem aí um reforço, que já está confirmado aí o Marques Vinicius, um jogador que já deve se colocar à disposição aí, o Luqueta sabe como ele está fisicamente, tem agora o Luqueta que passa a ser uma opção também, que o França, a gente não sabe, se vai em condições, o tempo é longo, pode ser que sim, além disso, Cláudio Ney, você espera mais peças, para poder dar mais, para encorbar mais essa equipe, para não sofrer tanto, como sofreu hoje? o CG deve estar trabalhando, como eu falei antes, em nenhum momento, o Botafogo, pelo pequeno temporada, tem uma série B, tem um final de novembro, você não fez, não pode se mentir de estar olhando no mercado, não tem tantos jogadores à disposição, mas o Botafogo com certeza, o Gustavo, o Léo, o Oswaldo, eles estão se movimentando, para olhar o mercado, tentar trazer um jogo de qualidade, não podemos trazer qualquer um, trazer por trazer, que aí gera uma expectativa, e às vezes, essa perfeição é frustrada, o Marcos Líos chegou, jogador com uma boa rodagem, Cruzeiro, o Botafogo, o Náutico, enfim, vamos ver como é que ele está, vamos fazer os testes físicos, para ver como é que ele está, não adianta também, lançar o jogador, com 20, 30 minutos, tem que tirar, então, enquanto ele suporta o jogo, você já suporta o próximo jogo, como isso vai ser avaliado, então, o jogo do mercado, ele surge alguma oportunidade, para reforçar o evento, para vir ajudar, esses atestes que estão aqui, até porque esse regulamento, o campeonato de inscrições, a gente entende que é para, para valorizar o campeonato, com relação aos grandes, que tem muitos jogadores de base, e tem que se caber, e podem, só que, as equipes menores, não tem tantos jogadores de se caber, então, fica uma situação, complicada, você quer até colocar um outro atleta, relacionado para o jogo, e não pode, porque senão, você tem uma contratação, então, vamos ter equilíbrio, agora, conversar, como foi falado antes, não achar que está tudo certo, que ganhou, tem muito que melhorar, mas é melhor melhorar, e trabalhar com vitória, que trabalhar com a pressão de uma derrota. Bom, o Proto Bense perdeu o Calabres, é por causa do jogo, tomou o terceiro cartão amarelo, e está essa dúvida, em relação ao aproveitamento do Rafinha, se ele vai ter condições de jogo, próximo ao rodado, eu queria saber de você, o que o departamento médico te passou, se ele já passou, a situação de previsão, de volta, Rafinha, Francis, o próprio Gustavo Henrique? Então, não sei exatamente, não vou falar pelo departamento médico, acho que se for, sei lá, o doutor se coloca a disposição, ou pede do pessoal de ser terapia, porque eu sei que o Rafinha, fez o exame, de tipo, que teria que ser poupado, não poderia levar esse jogo, era um risco, e o Francis, que estava com uma situação, também, incômodo, no joelho, não sei, que também tirou ele do jogo, aí a gente tem que esperar, segunda-feira, quando apresentar, a gente vai ser revaliados, né, talvez precisamos fazer um novo exame, para ver como estão, aí o Demi me passa, aí se eu tiver uma coisa concreta, eu passo para vocês, qualquer coisa que eu fale, sem falar com o médico, eu estou passando a hierarquia, com relação ao médico, não preste que ele, qualquer coisa, ele sempre se manifesta, ou se manifesta oficialmente, sobre o Jardins.